Olá, como devem imaginar uma bad trip é sempre uma bad trip, mas uma bad trip em casa é uma coisa, uma bad trip em viagem é uma coisa completamente diferente, é muito pior. Se não saberem exatamente do que é que eu estou a falar, fiquem por aí, vão descrever. Temos connosco com o Luís Simões, que nos vai contar tudo sobre essa bad trip. Fiquem por aqui. Olá Luís, é pena que seja preciso haver uma pequena tragédia como aquela que está a ver para nós não nos podermos cruzar, ainda que não nos estejamos a cruzar, exatamente. Porque já te convidei algumas vezes, mas está sempre... Ia fazer uma conchichina. E por acaso a minha namorada, a minha esposa, usou essa expressão ontem e eu pensei, onde é que é a conchichina? Será que é tipo... É longe? É conchichina igual a longe? É longe, exato. Mas assim, tu costumas estar sempre um bocado na conchichina, agora também estavas na... Onde é que estavas agora? Estava em Angola. Angola? A pedalar? A pedalar, já. Antes de Angola tinha feito Namíbia, que tu também já lá estiveste, e Angola também, acho eu. Sim, sim. E pronto, aconteceu isto e decidimos vir para casa, ficar parados e pronto, porque as condições não eram as melhores. Ok. Tu tens um... Tu, como muita gente, tens um grande manancial de viagens entre eles, uma coisa que... Tu agora falaste no plural, por exemplo, e uma coisa que eu acho muito fixe, e corrija-me se estiver errada, é que apaixonaste em viagem também... Não foi? E depois acabaram por... Foi, foi. É para chegar em viagens diferentes. Sim, mas houve uma que, fundamentalmente, aparentemente, acabou por aterrar com o seu coração em Portugal. Eu acho que isso, óbvio, também dava a sua própria história. Mas pronto, vamos, estamos aqui para falar de uma em particular, que é a Calabertrip. Mas antes, eu curto que as pessoas entendam um bocadinho o que é que levou as pessoas... Sendo que o teu trajeto de vida, como o meu também, de certa forma... Muitos que vão passando daqui pelo âmbito de Fozamblante, nem sempre é do mais comum... Curto que as pessoas entendam um bocadinho o que é que levou as pessoas a tomar determinadas ações. Mas tu tiveste ligado à televisão, achou? Não foi assim uma cena? Sim, eu trabalhava na SIC. Antes trabalhei também numa produtora chamada Sigma 3 e fazia motion design. Fiz durante 10 anos e depois... Não sei, acho que ali nos 30, não sei se foi Cris, o que é que foi, comecei a sentir que queria algo mais. Comecei com muitas perguntas e a querer perceber o que é que havia mais para lá daquelas pequenas viagens que eu fazia normalmente, como turista, digamos. E lançaste... Tu disseste há um bocado antes de começarmos a gravar, disseste que já... Nós já tínhamos trocado algumas mensagens a algum tempo. Yeah. Pai, eu não sei muito bem, mas eu acho que estava naquela fase de... Como toda a gente, a programar a mãe das viagens, que é a Volta ao Mundo, e estava a tentar perceber com as pessoas, com as poucas pessoas que a viam nessa altura, estamos a falar de 2011... Epá, quem é que andava a fazer isto já há algum tempo e quais foram as medidas que tomou, os passos que fez, sei lá, as perguntas normais de quem quer ir e mandar-se para o mundo de mochila às costas, na altura. E falei contigo exatamente porque tu eras uma inspiração nessa altura. Não é que deixaste de ser, mas... Agora já, agora já. Não, agora andas mais em casa, andas mais em casa. Mas pronto, depois também a pessoa, sabes como é que é, quando tu começas a tua própria viagem, essa viagem acaba por ser a tua inspiração e deixas de andar a ver tanta gente, não é? Claro. E tem sido assim, a minha própria viagem tem sido a minha inspiração neste momento. E falámos... Não sentes que... Sim. Diz, diz. Não, ia só dizer que falámos... Epá, e acho que na altura deste, a melhor coisa que me dizias era, pá vai, porque cada dia é um dia diferente e foi isso que eu fiquei, que eu reti mais na cabeça. Não sentes que, falando em... Tipo, antigamente havia menos pessoal. Por acaso é uma cena que eu tenho visto com muito agrado. É que... Epá, não sei se era por antigamente... Epá, não havia Instagram, mas havia Facebook e o Facebook antigamente tinha o mesmo impacto ou até mais daquilo que o Instagram tem agora. Mas eu sinto que antigamente havia muito menos gente a fazerem viagens long-curso e hoje, em Portugal, e hoje há muito mais. E, epá, e vejo isso com muita agrada. Porque não é que eu acho que toda a gente deve viajar e pronto. Eu, nesse aspecto, acho que o pessoal deve viajar se é aquilo que queres fazer. Mas, parece que o pessoal que realmente sempre foi querendo fazer isso se vai libertando e conhecem muito mais novos também. Tipo, há malta que vai fazer uma viagem de um ano e tem, pá, e 22 anos. Eu aos 22 anos nunca na vida pensava em fazer algo assim. Não sentes que tenha havido esse acréscimo? Epá, eu acho que estas gerações foram desbravando muito caminho. E as nossas gerações, se calhar, eu neste momento tenho 40 anos, foram daquelas gerações que tinham que ter a vida mais ou menos organizada por uma questão de, sei lá, da própria sociedade que nos impunha essas regras. Mas, hoje em dia, como é tudo tão volátil e as pessoas estão mais preparadas para serem independentes e viverem a vida ao limite, não é? Acabam por ir à procura dessas oportunidades. E também, se calhar, hoje em dia já se desmistificou um bocado a ideia de que viajar é muito caro. Pode-se arranjar muitas formas de se viajar. E depois, dado os exemplos todos que já fomos vendo de outras pessoas a fazer, não é? Nós não fomos os pioneiros disto. Acabámos por influenciar, de uma certa forma, positivamente, as pessoas a irem. E depois logo verem o que é que vai acontecer. O começar é uma coisa e depois manter a viagem é outra, não é? Por isso, eu curto ver uma alta viajar, de qualquer forma, sabes? Para mim não me interessa se é o clichê comercial, se é o clichê que vai para o hospital. Epá, acho que já falastei muitas vezes disso. E por isso, eu para mim gosto que as pessoas, para já, comecem a ir à procura de alguma coisa nova. Isso é a primeira coisa que eu gosto de ver, é se elas estão com algum projeto. Que não seja só andar em 15 dias, que estejam assim de longa viagem e que não sabem muito o destino para onde vão. Isso é a primeira ligação que eu tenho e é isso que eu digo sempre para a malta que normalmente pergunta quais são as primeiras coisas que uma pessoa deve fazer. É desligar-se um bocado dessa realidade do dia-a-dia que nós temos quando paramos. Essa é a minha grande dificuldade agora quando voltei, tem sido o ritmo do dia-a-dia e de estar em casa, não é? Mas sim, também gosto de ver malta a viajar, sim. Agora, obviamente, não me ligo com toda a gente, como é óbvio, não é? Sim, claro e até porque vai sendo cada vez mais, além de serem cada vez mais, também nós não conhecemos toda a gente. Mas sabes que eu sinto que, por exemplo, a música não é a cultura, mas é parte da cultura e, do mesmo modo, eu acho que a viagem também não é a cultura, mas é parte da cultura. E eu sinto que estamos a viver num período bastante interessante, que nós por vezes só conseguimos reparar num determinado período quando ele já passou. Isto é, tipo, sei lá, imagina o verão do amor, não sei se foi 69, ali na zona sobre, por aí. Provavelmente as pessoas quando estavam a viver esse verão, eles não eram o verão do amor, se calhar era só um verão normal que era particularmente fixe. E depois, à medida que a história foi evoluindo, as pessoas conseguiram olhar para trás e poder comparar o tempo presente e o tempo passado e perceber que eu valia realmente uma onda e um movimento. E, pá, eu obviamente estou muito mais dentro do meio das viagens do que outros e consigo sentir isso agora enquanto ainda está a acontecer e é isso que vejo como... E pessoas que têm um particular interesse, tipo, notar um movimento é despontar, obviamente, paulatinamente, porque não é de repente que começam a viajar mil pessoas, mas comparando assim esse passado e o presente. E, pá, e dá muito gosto precisamente por isso, porque não é por ser a viagem em particular, mas é por ver pessoas a fazerem aquilo que querem fazer. E, ah, e nós, tanto eu como tu, começamos mais tarde do que a média do sol começa agora, mas, provavelmente, começamos. E tu, mas tu começaste logo, se bem me lembro, e vais-me corrigir se estiver errado, com um projeto de 5 anos, não foi? A tua ideia era fazer o World's Catching Tour. É verdade. Olha, eu não tinha pensado nisto, não. Mas eu vou, agora vou mostrar aqui uma cena. Sim. Eu tenho aqui uma cena tua. Este desenho aqui, onde é que ele está? Tem que botar cá para... Este desenho é teu, não é? É ali, é ali. É meu, é? Exatamente. Para cá, parece que foi propósito, mas não foi? Comprei-te isso de uma altura de pedroga, não foi? Já, já, já. Por causa dos incêndios. Epá, isso foi um desenho que eu fiz em Mianmar, que eu gostei bastante. E é isso que, para mim, o desenho fez. Epá, e os 5 anos foi um bocado essa ideia, respondendo à tua pergunta. Que não era bem uma pergunta, era quase uma contestação, porque aos 5 anos, não é? A minha ideia é que eu não sabia desenhar. E quando eu comecei a viajar, eu queria aprender a desenhar. E então, eu tinha a sensação de, epá, isto tem que ser algo com tempo. O desenho, como outra coisa qualquer que tu queiras aprender, tens que dar tempo. Porque não é num mês ou num ano que vais conseguir perceber o gosto que tu tens e amadurecer essa vocação. E acho que foi isso também que eu quis com esta viagem. Foi, epá, eu nunca liguei nenhuma esta vocação que eu tenho, que toda a gente dizia, epá, mas tu tens jeito para isto. Devias fazer mais qualquer coisa por isso. E eu fazia aquilo no tempo livre, quando tinha paciência. E acho que foi isso, foi, epá, não, vou dar 5 anos. São 5 anos, 5 continentes, um sonho. Epá, isso também já foi uma cena meio marada que eu acho que hoje... Hoje dizia ao Luís, da altura, para fazer, para fazer, se calhar, menos. Se calhar, fazer um ano por continente. Mas sabes que também não me arrependo porque acabei por encontrar vários eus dentro daquela viagem, não é? Eu parecia que cada ano que passava ia arranjando um objetivo novo. Porque eu no primeiro ano fiz, digamos, um ano por continente, vá, que depois ultrapassou. No primeiro ano eu fiz tudo de autocaravana pela Europa, depois fui arranjando outras variantes, comboio, à beleia, ou seja, ia tentando em cada ano fazer coisas que nunca tinha feito. E nisso foi porreiro, porque quando eu estava a andar de moto, por exemplo, na Índia, conseguia-me aperceber do maravilhoso que era andar de moto e das cidades que eu tinha também de andar de comboio, percebes, que já tinha feito. Epá, e dava sempre para ir comparando. E acho que o grande desafio era o que estavas a dizer, à bocada, é conseguir realmente viver o momento que muitas pessoas dizem, epá, não, eu vivo o momento. Mas o momento é muito difícil de se viver porque andamos sempre em comparações ou com stress de como é que vamos lidar com aquele momento. E é muito difícil libertar-nos dessa carga, não é? Temos que saber, viver o momento é preciso estar num estado zen muito grande e deixar que a coisa fluia, percebes? E a bicicleta deu muita aprendizagem sobre isso, mas de qualquer forma, ao final do dia, tens sempre que arranjar, e tu sabes, tens sempre que arranjar aquela altura em que, opá, está a escurecer, agora vou ficar aqui, ou ok, encontrei esta pessoa, deixa lá ver se ela me pode ajudar. Epá, pronto, tens que sempre ter uma linha que não é só, epá, olha, estou de mochila às costas, posso dormir aqui no chão, posso dormir ali. Não, tens que resguardar um bocado mais os teus pertences, não é? Ah, é. Sabes que a cena do momento é precisamente para mim um dos fatores primordiais na viagem, porque nós no nosso dia a dia, quando estamos em casa, por mais fixe que seja a nossa rotina, e eu adoro a minha rotina, vivo com a Gracieta, que é a pessoa do que mais eu gosto neste mundo, mas uma cena da qual eu falo muito é que os meus dias acabam por misturar-se todos uns nos outros, porque são todos muito parecidos quando eu estou em casa, e quando eu estou em viagem eles são todos diferentes e é muito mais fácil eu lembrar-me daquilo que eu estava a fazer, se calhar no dia 41 da minha primeira grande viagem há 9 anos ou 10, do que eu estava a fazer no dia 41 do ano passado quando estava aqui em casa. Mas também não sei se tu sentes, e eu nunca viajei mais que 15 meses, não sei se não sentes que chega a determinada altura na viagem em que os dias também já se misturam uns nos outros ou se mantém sempre aquela chama de novidade. Eu nunca cheguei a sentir essa... os dias misturarem-se nos outros, obviamente às vezes sim, é óbvio, não é? Acontece também, não estamos sempre em um estado máximo de alerta, mas não sei se chegaste... E eu estou-te a perguntar isto porque ainda não estamos a falar bem da tua história, mas não é sempre que falo com alguém que viajou tanto tempo, portanto gostava de saber qual é a tua opinião acerca disso, já sentiste essa mistura de dias, ou se vais tendo essa novidade mais ou menos presente e continuando? Eu acho que essa é a grande viagem, não é? Mas só para as pessoas perceberem, eu fiz quase 5 anos seguidos e agora fiz outra vez quase 4 anos seguidos, com um intervalo pelo meio de 8 meses em que fui a Portugal. Entre Portugal e depois também Indonésia, que estive parado, que foi quando muito se aniza, que ela é de lá. Bem, o que eu senti durante esses primeiros 5 anos, 5 anos e tal, a viajar, foi que a dada altura, de facto, tu deixas de desfrutar tanto aquela coisa de, hoje vou para a muralha da China, depois amanhã vou a mais um monumento e um museu e tudo mais, começas a gostar mais de estar com as pessoas, de viver o dia a dia das pessoas e por isso acabas por encontrar outras formas de viajar dentro da tua própria viagem. Agora, eu tinha uma grande, um grande projeto, não é? E continuo a ter, que é para cada sítio que eu vou, para onde eu estou, levo um caderno para desenhar e aquilo é uma viagem, aquilo é uma grande trip, porque eu se quiser muitas vezes estar em silêncio, agarro-me aquilo, sento-me num sítio qualquer e ponho-me a desenhar e depois, passado uma hora em silêncio, vem gente e eu estou outra vez com gente, portanto aquilo, para mim, ajuda-me imenso a, sei lá, a reinventar cada dia, porque imagina, eu ontem desenhei de uma forma, hoje vou desenhar de outra forma e acho que tu também, por escreves, também acabas por libertar-te desse acumular e às vezes excessiva de coisas novas que a escrita ajuda a limpar e conseguimos dessa forma também viver um bocado melhor o momento, não é? Portanto, esse era o meu refúgio, era o desenho e depois as pessoas novas com que eu ia falando, que eu ia me ajudando a encontrar um lado normal da viagem, mas o cotidiano passou a ser mais a viagem e não tanto os ex-libres, sabes, ver as belezas naturais e sim, claro que é fixe, mas acabou por ficar muito mais diluído. Ok, 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 é assim, percebo perfeitamente. Tu então na tua primeira viagem, tu saíste, fizeste um ano de autocaravana por terra e eventualmente foste para a Ásia, não é? Agora a caminho aqui da tua trip, foste andando para a Ásia, depois na Ásia e andavas a boleia, de autocarro, de comboio, como é que foste? Fiz o comboio trans-sibiriano até Beijing, depois aí apanhei boleias, comboios, aquela maluquista lá na China e depois estive um ano em Hong Kong, eu tive a oportunidade de ter lá um estágio de trabalho remunerado e já como ilustrador pela primeira vez, também foi uma coisa que eu fiquei completamente abananado, porque eu comecei o desenho de uma forma totalmente, sei lá, tempo livre, percebes? Mas dediquei-me tanto àquilo que, como saí uma vez no jornal em Hong Kong, depois houve uma empresa que me agarrou e disse que precisava de um urban sketcher, no fundo, que é o grupo de artistas que fazem muito o que eu faço. E pronto, aquilo foi durante. No início era um projeto, depois foi acrescentando outro, outro e outro e outro, depois às tantas fica lá dez meses. Depois fui e continuei, Índias e não sei o quê, voltei para a Tailândia e queres que eu comece já a contar a história? E na Tailândia surgiu mais um desses trabalhos de freelancer que eu andava a fazer, também uma ilustração que eu tinha para fazer e estava em casa de uma amiga minha e estava a fazer, pronto, esses projetos, esses desenhos e estava tão embranhado no trabalho que estava a fazer que decidi abrir-lhe os armários e ver o que aquela lá tinha. E a primeira coisa que eu encontrei, ou a única coisa que eu encontrei, foi um jarro com umas bolachas, e eu adoro bolachas, quem me conhece sabe que eu sou capaz de desmanchar um pacote numa hora, numa hora não, naquele momento, e depois vi o jarro e disse, olha, isto até sabe mal, provei uma, isto até sabe mofo, eu fico-me isto e compro-lhe um pacote novo e ponho cá. Até lhe estou a fazer um favor e comer-lhe... Até lhe vou fazer um favor, exatamente. Isso e foi, dito e feito, pá, conforme estava a trabalhar, é aquela coisa, estás a trabalhar, vai uma. Às tantas, pronto, é como aquilo quase tudo, e pá, sem exagero, era assim. Não se vê? Pá, era assim. Sem exagero, comi aquilo tudo. E acabei o trabalho, começou-me a dar assim uma soneira, fui dormir um bocado e pronto, quando acordei passado duas horas, aí começa a trip, mas sem eu saber nada, sabes? Eu nunca, na verdade, eu nunca fumei, nunca tive aquela sensação de, pá, isto é uma trip, eu já sei onde é que estou, tipo uma bebedeira, bebedeira já apanhei, portanto sei mais ou menos em que ponto é que eu vou estar, mas ali com a droga não, ou com o cannabis, eu não tinha qualquer experiência, totalmente novato naquilo, e comecei a sentir a primeira sensação... Uma cena assim de space cookies? Já, de bolachas, já, de bolachas. Mas espera, só fazer aqui uma ressalva que eu estou na Tailândia, e tu sabes que lá a droga é... 100% previsto. E então eu não sabia, e começo um bocado a entrar em stress, do estilo não sinto as pernas, não consigo chegar às coisas à minha volta, há um copo de água, tento apanhar o copo de água, não chego ao copo de água, e aquilo começa-me a atrofiar até que tenho assim, tipo, taquicardias, estás a ver? O coração me bate muito de pressa e eu não consigo parar aquilo, não consigo controlar, e ligo para a minha amiga, que era a dona da casa com quem eu estava e disse-lhe, epá, eu estou-me a sentir muito mal, mas o que é que tu fizeste? Eu, não, só comi ali umas bolachas, e ela disse assim, quantas bolachas é que eu comi? É que comeste? E eu, foi quase tudo. E ela só me diz assim, isto foi por mensagens, e ela diz-me assim, epá, bebe muita água, eu vou já para aí. E pronto, e eu, quando ela me diz aquilo, a minha tribo foi, epá, ela vai-me matar, ela vai-me matar, as bolachas estão envenadas e vai-me matar para tirar os órgãos, não é? Aquela pancada que nós ouvíamos da Tailândia. É, a primeira coisa que uma pessoa pensa... Epá, foi este por aí, foi por aí que eu entrei, e depois... Epá, e depois comecei a pensar, não, eu tenho que me livrar disto antes que ela chegue, e fui para fora da porta, para fora da casa, e comecei a gritar socorro, 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 obviamente, pá, o pessoal que passava ali no corredor ia para a sua casa, ignorava-me muito, porque pensava que eu estava, pronto, apanhado da cabeça, estava a chalupa. E então, houve uma vez que passou um francês, e esse francês já vinha com intenções de ajudar, mas é quando a minha amiga chega, e aquilo, a memória que eu tenho é que ela chama-o assim de longe, fala com ele, e eu vejo ele a entrar para casa e a ficar. E eu pensar, bom, ela tem isto tudo controlado, estou nas mãos dela, e só me resta gritar e dizer para não me fazer nem mal. Mas quanto mais eu gritava, mais ela dizia para eu não o fazer, que ia ficar tudo bem, que ia para me acalmar. Epá, mas eu não acreditava em nada daquilo, e só lhe perguntava, mas não me faças mal, eu não tenho nada, não tenho nada para te dar, não tenho nada de especial, e para que é que me queres matar. Enfim, foi um grande afilme. E depois quando cheguei realmente ao hospital, aí já tenho só flash, vou-me lembrando de coisas e vendo de coisas. E as memórias que eu tenho é também ela a falar com um médico. Portanto, ela chamou uma ambulância ou assim? Não, 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 ela não chamou nada, ela levou-me diretamente para o hospital, para uma clínica privada, que, epá, na realidade, eu acho que isto já passou tantos anos, já não há problema nem para mim nem para ela. Na realidade, a clínica chamava-se Santo Luís, que era o mesmo nome que eu. Epá, e isto é um dado muito importante para o resto da história. Portanto, eu estou neste hospital que se chama Santo Luís, e eu sei porque há uma enfermeira que chega-se ao pé de mim e vem-me fazer uma coisa qualquer e eu devia-me para ela ao enfermeira. Epá, tira-me daqui, não me deixem fazer, não me deixem que eles tirem as coisas. E ela vira-se e diz, deixa de estar, que não és o primeiro. Epá, e aquilo bate-me outra vez, tipo, eu não sou o primeiro, então o quê? Andam a roubar órgãos a toda a malta que vem para cá. E tu focado na cena dos órgãos. Focado, focado em matar e depois a seguir ela vai-me dar uma injeção para me pôr a dormir, para me acalmar. E eu penso, epá, vai-me pôr o garrote, não é? Aquela coisa. É agora que vão começar a cortar um braço. Epá, tive assim imensas cenas maradas, a trip mesmo. Epá, e via fantasmas, via monstros por trás e falava com coisas que não existiam. Epá, e no final já, a única coisa que eu peço-lhe a ela é, epá, olha, se é para morrer, deixa-me falar com os meus pais. Se é para morrer. Se é para morrer. Exato. Se é a última vez que estou cá, epá, deixa-me falar com a minha mãe e com o meu pai, só para me despedir. E ela faz uma chamada para Portugal, para a minha mãe. E eu estou a falar com a minha mãe e digo, olha mãe, gosto muito de ti, mas vou morrer. E a minha mãe, imagina, passa-se, não é? O que é que se passa? Faz o quê? Eu sim, epá, olha, deram-me uma droga e agora vou-me tirar uns órgãos e vou-me morrer. E ela começa a chorar, obviamente, porque não percebe o que é que ia acontecer. Eu disse, epá, isto é a minha última oportunidade de falar convosco. Entretanto, vem o meu pai e o meu pai agarra no telefone e diz, epá, mas tu estás aonde? E é aqui que entra o meu flash, porque eu vi no nome da bata da enfermeira, estou no Santo Luís. Epá, e o meu pai, de sangue frio, agarra, vai para a SIC, que, pronto, conhecia lá amigos do meu trabalho, e diz, epá, isto passa-se assim com o Luís, ele provavelmente está metido numa grandalhada, tentem ver o que é que se passa porque ele está neste hospital, tentem entrar em contato. Epá, pronto, e em cinco minutos alguém lá da SIC, que eu não sei quem foi, entro em contato e recebem as notícias, não, epá, ele comeu muita bolacha e está numa grande trip. E pronto, e vai ter que se fazer uma limpeza ao estômago. E pronto, e quando desligo o telefone, knockout, a injeção fez efeito, puseram-me a dormir e limparam o meu estômago e quando acordo já estou no dia a seguir, num hospital, num quarto, dentro do hospital, com uma carta que ela me escreveu, com medo que eu nem quisesse saber mais dela, não é? Que, pá, sabes que na Tailândia o pessoal tem bem respeito, não é? E então, ela estava cheia de medo que eu saísse do quarto e nem quisesse mais falar com ela. E então, escreveu-me uma carta a explicar aquilo tudo e não sei o quê. E depois mostrou-me o telefone e tinha, pá, sei lá, 50 chamadas de Portugal, de gente que, até do embaixador, no dia a seguir veio... A sério? Uma pessoa da imagem de Portugal, pá, sim, porque o meu pai que pôs-te a fazer chamadas por tudo aquele lado. Porque, de facto, imagina, imagina te ligares à tua mãe, olha mãe, vou morrer. Claro, claro. É o bônico total, não é? E o meu pai não é daqueles ficar a chorar em casa, é pá, pronto, olha, aconteceu-lhe uma cena. E pronto, e chegou lá o embaixador também, então, seu Luís, como é que você está? E eu, não, é pá, isto ontem passou-se aqui comigo alguma coisa muito mal. E ele, há quantos dias é que você está cá? Não, estou cá há pouco tempo. Pois, é pá, isso comer na rua é muito mal, não faça isso. E aquilo passou... Porque há muitas histórias também de que a malta come a comida de rua e apanhar aqueles bichos marados da comida e pronto, e no dia a seguir está a vomitar e corre aquilo tudo muito mal. Portanto, no dia a seguir também depois tenho o mesmo médico que me diz, pá, você sabe que nós fizemos aqui ontem as análises todas, mas há uma que não fizemos. E pá, parecia o sermão, parecia que estava o sermão do meu pai. Aquele médico nunca mais me esquece. Portanto, não sei, hoje se quiser fazer, nós limpámos tudo. Se quiser fazer hoje essa análise, podemos fazer. E pronto, tudo bem. Tocicológica. Exato. Ok. E sabes que isto tudo resumiu-se a uma grande fatura que esta minha amiga depois acabou por pagar, porque teve que calar o médico, teve que calar toda a gente que ali estava e no fundo aquilo foi uma brincadeira de um amigo que lhe tinha trazido estas bolachas da Mrdão, não sei como, conseguiu meter numa mala para trazer. E ela tinha aquilo já há uma porrada de anos e que comeu uma, não gostou, pôs aquilo assim numa altura que ela não chegava lá e ficou lá. Pronto. E fui eu o culpado. Duas lições que se aprendem no meio disto tudo, não é? Pá, não metas a mão onde não és chamado e pergunta sempre o que é que as pessoas acham se podes lá tocar ou não. Fóricos. Que queira-se. Incrível. Pá, houve muitos por mais que eu não contei mas fica para outra altura quando nós estivemos um com o outro. Estava a te ouvir e estava-me a lembrar de quanto foste o maluco de vez e quem tiver curiosidade depois pode ver o episódio do Luís lá. Há pá, é assim, o teu espírito se calhar persegue substâncias psicoativas porque tu até podes não querer mas, pá, as cenas acabam por acontecer. Portanto, não sei o que é que tu anda, eu não acredito naquelas cenas tipo tu emanas uma energia ou emanas um sentimento e aquilo é te recebido e aquilo é te oferecido mas se eu acreditasse diria claramente que tu, o teu íntimo, se calhar tu noutra vida foste num toque fico dependente. Se calhar é isso. E então é o teu espírito ali. Tenho um lado de controle freak um bocado demorado mas quando comecei a viajar sozinho pus muito disso à prova. Quis desligar muito, quis testar muito essas coisas. É pá, desde um gajo no meio do, na Holanda, desculpa, na Alemanha, pá, eu estar a comer e passa um sem-abrigo, pá, faz-me só, eu estava a comer, eu parecia um próprio e sem-abrigo e passa um sem-abrigo que também está a comer e só me levantasse o prato a dizer é pá, bom proveito e o sem-abrigo sai a correr e eu continuo a comer e penso assim, ih, realmente este é o único que me percebe aqui no meio desta multidão toda. E eu saio, vou atrás dele e a seguir ele abraça-me, quando se podia dar abraços e vai comprar uma garrafa de vodka e ficamos à porta do comboio, da estação de comboios a beber vodka e eu a desenhar o gajo e ficamos ali os dois. E também era uma das coisas que eu não ia fazer assim, mas hoje em dia esse cara não fazia isso porque entretanto já passaram-se outras coisas. Mas eu estava numa altura também da viagem, muito antes de conhecer a Anisa, em que queria, pá, estava muito, era tudo, estás a ver? Era aquela idade e aquele momento em que, pá, um gajo pode morrer amanhã portanto é no regret, sabes? Não vamos estar aqui com ideias, pá, olha, se correr mal corre e aprende-se. Mas com a entrada da Anisa isto mudou um bocado também, o paradigma mudou um bocado. Eu não sei se tu já viajaste com a tua namorada, assim em modo aventura, hardcore. Epá, a cena muda bastante para o lado masculino e para o meu lado também, se calhar porque sinto que tenho uma capacidade física maior que a dela e por isso tento proteger muito mais a viagem e as condições da viagem, não é? Epá, eu por acaso aqui, isto é estranho estar em casa porque tenho cenas para mostrar, mas no outro dia eu às vezes desenho uma coisita em casa, nas paredes e está aqui uma, isto que eu escrevia no outro dia, que diz quero que venhas comigo porque até agora tenho tido o melhor da vida dividido em dois, se viajas comigo talvez venha para ter anos ao mesmo tempo. Isto para dizer que eu nunca viajei com a Griseta assim hardcore, ela já foi ter comigo, pá, vai sempre ter comigo, mas é sempre aquelas duas semanas. Mas imagino que um dia que façamos uma viagem dessas os dois, eu já imagino que vai ser um ampliar de uma cena que eu já senti, que é, não sei se isso era uma das cenas às quais te referias, eu quando estou em viagem eu sinto-me, com a Griseta sinto-me mais cuidadoso porque, pá, eu sei que se as coisas correrem mal para mim, que se foda, eu arranjo, mas não quero correr mal para ela e isso... Eu posso dar um exemplo? Eu posso dar um exemplo? Sim, sim, claro. Nós estamos a viajar em bicicleta e aquilo que eu sinto é os limites são diferentes, portanto, eu estou numa tempestade com neve, com chuva, com uma paisagem brutal, eu estou a curtir o molho, olho para trás, pá, venho a sofrer, por exemplo, e aquilo mata-me logo ali, estás a ver? É ali que eu penso, não, mano, pá, espera aí, que isto não pode ser egoísta aqui e penso, pá, pronto, vamos arranjar um sítio, monta a tenda e nem que eu saia da tenda eu vou curtir, mas ela tem que estar num abrigo. Porque quando eu pensava, pá, não, cada um está na sua viagem, apesar de estarmos na mesma rota, cada um tem que subir a sua montanha, pá, não é bem assim, se tu realmente amas aquela pessoa e curtes aquela pessoa, pá, tens que saber lidar com aquilo ali e tens que diminuir um bocado o teu volume, a tua expressão, não é? E se é outra pessoa, e se tu vai sentir o mesmo, se estiveres com um gajo que é muito mais avançado que tu em termos de limites, malta que se atira, se calhar, para lugares e para sítios que tu pensas, pá, porra, eu até curti a ideia, mas eu não consigo. Tu sentes que aquele gajo já vai muito longe da tua linha de viajar, portanto, pá, pronto, é preciso encontrar esse equilíbrio. E depois a grande coisa ali que a viagem e a dois fazem ou unifica e torna muito mais forte a relação, ou parte, ou parte, e tem que conversar muito depois, muito tempo. Eu posso dizer que o nosso primeiro ano em viagem à série foi pela América Latina em bicicleta nos Andes, naquelas montanhas lixadas em um gajo só de mil metros e dez mil metros, quase no mesmo dia. E pá, e muitas vezes estávamos no meio da montanha a discutir. Completamente não havia ninguém, só havia se calhar lamas e ovelhas e montanhas e neve, e nós discutíamos, mas discutíamos mesmo, pô, tu agora vais e eu fico e fiquei lá a saber e pronto. Olha, não sei se estás ao mais dinheiro agora, mas a comunicação bloqueou. Ah. Discutiam à grande, era o que estávamos a dizer? Epá, discutíamos à grande e depois o grande fruto dessas discussões era encontrar o equilíbrio, ainda que na altura, à quente frio, com tudo o que estava a passar naquele momento, naquela hora, não dava para perceber, mas depois mais tarde, quando realmente encontrávamos outra vez um pouco de conforto, acabávamos por encontrar um equilíbrio. Pá, porque depois há aqui dois condicionantes muito grandes, tu quando estás sozinho, mesmo que estejas cheio de fome e a dormir mal, pá, não tens ninguém para embirrar, não é? Embirras com alguém que passa, mas aquilo são dois segundos. Quando estás com outra pessoa, embirras com aquela pessoa, retiras toda a carga negativa com aquela pessoa, pá, às vezes não é por mal, é só porque está ali mesmo ao teu lado, percebes? E às vezes uma pequena coisa transforma-se numa grande montanha e acabamos por... O bom da bicicleta é que, pá, tínhamos grandes... Epá, eu lembro-me de uma discussão, não sei se estou a alongar muito, mas lembro-me de uma discussão que foi mais... A que significa tudo, não é? Que nós estamos no meio do salário da Uni na Bolívia e que não há nada, há só sala à nossa volta e nós estamos a discutir. E por mais que eu diga, epá, eu vou-me embora, tu consegues ver aquela pessoa a quilómetros de distância, mesmo que se vá embora, não é? Epá, era ridículo, estás a ver? Era mesmo, às vezes, o ego... Não é tipo, vamos para o quarto! Já, já, porque a malta, muitas vezes, chateia-se, é pá, olha, vou comprar tabaco e já venho, não é? E... ou não te vejo. E agora sentimos muito isso também, porque estamos fechados em casa, quando acha, quando alguém não empatiza muito bem, não te cria ali algumas forças anímicas, começas a... Epá, e para onde é que eu vou? Tenho que resolver isto já, não vou estar aqui o dia todo amoado em casa, porque me chateei. E no nosso caso era um bocado isso também, porque daqui por três ou quatro horas temos de estar a cozinhar com o mesmo forno, percebes? Com a mesma panela, não temos mais nada. Temos que lidar-te e barra da merda, estás a ver? É mesmo assim, temos que ir arranjar isto como deve ser, percebes? Portanto, eu recomendo uma viagem, a dois, epá, mas recomendo uma viagem que leve-te ao limite, estás a ver? Em que tu, especialmente tu, que já tens uma experiência do caraças, que a leves para uma experiência em que tu possas, no fim, também reconfortá-la com o teu conhecimento. Ou seja, estamos a fazer loucuras, mas eu estou aqui, percebes? Era isso que eu dizia à Nisa. É, epá, não te preocupes, eu estou aqui, confia em mim, confia em mim. Até que eu depois já não deixo de confiar em mim, depois aí já estamos os dois no azar, mas... Aí é outra história. Mas aí já é outra história, aí logo se vê, aí já estamos os dois no patamar. Epá, e depois é um processo evolutivo muito bonito. No nosso caso foi, epá, não sei, aí já era outra conversa. Ok, muito fixe. Olha, não estava planeado, mas acabaste de falar um bocadinho até dessa cena que eu gostava de falar-se, do amor em viagem e como é que é andar com alguém assim, especialmente tanto tempo. Olha, muito obrigado, Luís. Isto estava para acontecer há muito tempo. Sobe a pouco, mas pode ser que nos voltemos a cruzar outra vez aqui, quando mais não seja internauticamente. O pessoal para seguir tem o... Ok. O pessoal para seguir tem o World Sketching Tour, não é? Sim, o World Sketching Tour procurem e o que aparecer depois vos escolhem. O site agora está um bocado parado, portanto o Instagram é onde eu tenho estado mais ou menos ativo, que agora até estou meio parado, porque estou a tentar também desfrutar deste silêncio, de voltar a casa, de estar em casa e aproveitar isso porque em viagem não existe. Ok. Quanto a nós, se curtiram este episódio e os outros episódios da Metamorfose Ambulante, podem apoiá-lo em patreon.com barra Metamorfose Ambulante. Uma forma mais indireta que têm de apoiar é comprando os meus livros, podem fazê-lo em dakili.com. Há um livro sobre uma viagem por terra de Portugal a Singapura e de volta. Outro de bicicleta de Portugal a África do Sul. E um à boleia pela América Central. E falhando tudo isso, podem sempre partilhar e falar deste programa a vossos amigos e assim vamos chegando ao pessoal. Vê-nos para a semana e vê-nos para a próxima, Luís. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau.